Cara de sapato Bem, depois de toda essa confusão, o MC Guimê Ele se pronunciou nas redes sociais Ele negou uma informação Que foi dada também com exclusividade Pelo portal em off Que ele teria reagido mal ao saber que foi Eliminado E ele confessou que dentro da casa Ele realmente não era um personagem Ele era ele mesmo Inclusive o assediador que a gente viu, olha só Boa tarde Brasil Boa tarde Instagram Tô aqui pra dizer que sim Vou me pronunciar oficialmente Até hoje, o fim do dia Estou muito triste com tudo que rolou Desde quarta-feira na festa do BBB 23 A minha eliminação ontem também Tô de coração partido Mesmo Ainda tô processando tudo que rolou São muitas informações Tô muito chateado pelo momento E vou me pronunciar oficialmente Vocês poderão ver mais minhas palavras E eu contar sobre isso E reconhecerei minhas falhas Tenho um coração humilde e aberto Pra reconhecer meus erros Quando preciso e sei que errei E tô aqui também só pra deixar claro Que essas notas que estão saindo Sobre eu ter esbravejado com a produção Eu ter xingado o elenco É uma mentira das piores A direção sabe o carinho e o respeito Que tem por todos eles A produção Vocês puderam me acompanhar dois meses Na casa mais vigiada do Brasil E conhecer um pouco mais Sobre o Guilherme Dantas O coração do MC Guimê O jeito que eu sou de verdade Porque ali não tem como você criar um personagem É um jogo da vida real Então eu quero deixar isso claro aqui Pra vocês que viram essas notas Que eu não esbravejei Não xinguei em nenhum momento Ninguém da direção, ninguém do elenco Ninguém da produção Sou grato por tudo que vivi lá dentro Até os momentos ruins Toda a experiência que tive Sei da caminhada, da trajetória Que eu construí lá dentro E também tenho noção Do erro, das falhas que cometi Na quarta-feira, no dia da festa Volto em breve aqui Beijo no coração, forte abraço Fé em marcha E é nóis Então tá bom Quero deixar claro pra vocês Que o portal em off ontem Com exclusividade Havia antecipado que teria Uma eliminação dupla Notícia essa dada pela jornalista Fábio Oliveira E isso se confirmou Logo após a noite Ainda no meio dessa eliminação O portal em off Deu com exclusividade também Que a Leste Estava indo de avião Para o Rio de Janeiro Para encontrar o Guimê Isso a própria Leste Confirmou horas depois No próprio Instagram dela E por último O portal em off Havia publicado Que o ABC Guimê Havia esbravejado Com a produção O portal que goza De credibilidade E tenho certeza Que a credibilidade Do portal que deu Essa notícia Não vai ser afetada Porque um assediador Que carece de credibilidade Disse que era mentira Não vai ser afetada Não vai ser afetada